Fala galerinha do Biduol, como é que são meus garros? Aqui tá falando de um rapaz e bora rapaziada, vou começar mais um vlogzinho, manelinho pra vocês, vlogzinho não, mas gameplay, é rapaziada, isso mesmo, eu tinha muito tempo, já tinha vontade de fazer isso daí rapaziada, mas como meu PC não é tão bom, eu vou fazer gameplay por enquanto pelo celular, que dá pra não gravar a tela do celular, aí ao mesmo tempo o jogo tem que falar com vocês, por enquanto eu não vou conseguir gravar meu rosto, mas logo mais com o tempo eu vou conseguir comprar um PC melhor, e aí a gente vai fazer as gameplays sinistras aí de Fortnite, de LoL, de CSGO, e o que vocês comentarem aí pra nós, trazer pra vocês aí, beleza rapaziada, mas por enquanto vai ser de Brawl Stars, que é o que eu posso jogar e trazer aí pra vocês no momento, beleza, é um jogo que eu acho muito maneiro aí, que eu tô, aos pouquinhos eu tô conhecendo e jogando aí, e eu vou ficar bom nessa bagaceira, eu ainda não sei jogar, mas eu vou aprender a jogar, tenho certeza, rapaziada, então é isso aí, bora iniciar esse videozinho aí, e antes de começar o vídeo, já descem mais, deixe seu like, já compartilha com seus amigos, faz tudo essa bagaceira aí, pra gente ficar, descançou o bagulho, eu vou bugar, eu vou bugar esses jogos aí, beleza rapaziada, e além desses vídeos aí, eu tenho muito mais conteúdo maneiro aí no canal aí, vai assistir os vídeos aí, eu tô fazendo vários vídeos maneiros, vlog, trollagem, umas danças assim, outros reels aí, tudo mais, valeu rapaziada, bora iniciar o nosso jogo agora, só vamos! Beleza rapaziada, ó, como eu falei pra vocês aí, ó, eu já joguei, eu não sou nem um profissional, eu sou muito cabaceira, então bora começar, acabou de aparecer um convite aqui pra mim, mas eu nem sei como é que eu fiz isso aqui, pronto, beleza, agora o que eu tenho que fazer aqui, calma aí, tem que botar alguém aqui, ó, aqui embaixo de capa, eita lasqueira, não sei como é que é, Yara, chama aí, velho, escrevendo, beleza, Ah, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, galerinha, acho que eu vou trocar meu bonequinho, eu vou ir com, eu vou ir com, ai não, que brilha assim, vamos lá, Yara, vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, Yara? Pronto, beleza, é, tinha que dar pronto, bom, beleza rapaziada, vai começar aqui o jogo aqui, então, então bora lá rapaziada, meu Deus, eu acho que eu vou jogar umas 3 ou 4 partidas aqui, e só bora, né, nem, nem, hi, 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 beleza, vai começar essa bagacinha, vamos bora rapaziada, eita, meu Deus, nossa, eu fico nem moçã, hein, galera, quer que o bagulho é doido mesmo, tá ligado, meu Deus, ó, o pau vai, eita lasqueira, não, não, Ah, não, assim não vale, galerinha, ah, mas esses caras são muito viciados, velho, esse bagulho, esse cara não vai trabalhar não, na vida dele, não, Beleza, ó, toma, acho que é assim, ah, velho, não acredito, mano, ah, eu já tô louco pra trocar de bonequinho, já, aí eu vou soltar meu super poter, oh my gosh, vem, vem, fela da mãe, toma, vocês também, toma, Eita, peguei, isso daqui dá uns murros, não, louco, ai, caceta, bom que o jamão já ressuscitou rapidão, hein, ó, beleza, toma, vem, vem cá, hi, 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 oh, eu tirei um pouquinho de vida, hein, rapaziada deles, meu Deus, olha isso, olha isso aqui, um cara, vai comentando aí, nossa, Gelson, você é ruim demais, olha lá, filha da mãe vai matar, meu Deus, Oh my gosh, oh my gosh, ah não, que merda, ai, caraca, ai, galerinha, ai, meu Deus do céu, beleza, matamos, 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 tô matando, é minha raiva aqui, ó, cai, agora, super poter, soba a hora, hi, 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 opa, beleza, Ah, mano, esse maluco é chato, velho, beleza, vamos lá, tá acabando, tá acabando, toma, toma, toma aqui, toma, neném, ele tá masqueroso, cara, é, mano, bolado não, velho, mano, maluco ele tem, mano, pô, deixa com caraca, velho, beleza, Esse cara é muito hacker, velho, ainda não soa lá, vem dar vários murrão, filha da mãe, ai, caraca, viu, vamos lá, soltar um weeper especial, aqui, toma, vai, toma, é, rapaziada, deu ruim, deu ruim, não quero mais jogar aqui, vamos sair daqui, só me lasquei, opa, tem uma caixa aqui, rapaziada, vamos ver o que que é, beleza, moeda, Ah, colt, meu colt ficou pica, bonita, beleza, vamos lá, vou trocar meu personagem, pegar agora, meu colt, vamos lá, vamos lá, selecionar ele, vamos embora, neném, ai, 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 se vocês estiverem gostando, já, já sabem, né, vai comentando aí, que eu vou trazer mais ainda dessas bagaças aí, Eita, lasqueira, eita, pega, eita, pega, oita, meu, nossa, eu nem entrei no jogo, já morri, vai te lascar, velho, ô, louco, bicho, ô, louco, melhora, Eita, lasqueira, aqui, ó, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar, oi, maluco, posso soltar uns band doido aqui, né, toma, filha da mãe, é uma praga do caraca, viu, Eu fico vendo as gameplays, parece que é fácil jogar, eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega, ô, matei, Ai, vai, 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 pera, sai daí, filha da mãe, não vi isso daí, galerinha, Porque vocês comentem embaixo, galera, me ajuda, velho, isso, galerinha, mas eu vou ficar bom nessa bagaça, quer valer quanto? Quer valer quanto que eu vou ficar bom nesse negocinho aqui, galera? Vocês querem valer quanto? Oi, eu tô, eu tô achando que eu sou o cara aqui de trás, velho, eu tô comentando, pra onde eu tô falando, ai, meu Deus do céu, né, Bora lá, galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não tem nada perdido ainda, ó, Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Tô falando, tô falando, tô falando, tô falando. Pera aí. Beleza, vamos lá. Dei uma recordinha, só pra dar uma recuperadinha. Vamos lá, beleza. Opa, bora, mata. Coisa, se pega de mim. Tem que voltar a reviver minha vida. Eita, lasqueira. Solta uma bomba, filha da mãe. Ô, filha da mãe. Foi, tá do ar, lasqueira. Nossa, mano, não vale, mano. Solta essas bombas aí. Isso é safadagem, hein? Isso é sacanagem. Boa, matei. Filha da mãe minha, mas tô querendo nem virão de vez essa bala. Nossa, velho do céu. Bora, eita, lasqueira. Ô, tem um filho da mãe aqui. Ó, outro filho da mãe, não. Eita, lasqueira. Nossa, mano, esses personagens, esses carinhas são boladões. Olha aí, filha da mãe. Que raiva. Ai, meu Deus, galerinha. Velho do céu, já vai deixando muito like aí. Já compartilha com seus amigos pra eles chorarem de rir. Vendo um Nude jogando. Que sou doido. Opa, já peguei a gema. Então é, é, é que eu vou pra rir, tá ligado, né? A filha da mãe da criança tá morrindo aqui. Que raiva do caralho, velho. Ih, vai. Tem que voltar aqui e revivir. Oh, my gosh. Ai, beleza. Pegamos as gemas. Beleza, galerinha. Eu acho que agora nós já ganhamos, velho. A gente já tem que se cuidar aqui. Ó, toma. Cuidados. Meu Deus. Matei. Galerinha. Toma. Não, vai ganhar. É, galerinha. Cola com os garros. Cola com os garros. Ganhamos. Ganhamos. Porque aqui o bagulho é doido mesmo, né, não? Eita, lasqueira. Já deixa o like aí porque teve isso nessa partida, rapaziada. Meu Deus. Beleza. Vamos jogar mais uma. Vamos lá. Tranquilo. Jogar de novo. Boa. Vamos lá. Ah, o carinha saiu ali, mas é isso aí. Esperei. Beleza. Já vai iniciar mais uma, rapaziada. E é isso aí. Só bora. E... Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Que agora eu vou ganhar. Agora eu tô enjoado. É que eu vou pra cima. Eu não tenho medo, tá ligado, galera? Eu já miro e... Tei. Hi, hi, hi. Tei. Ah, toma, trouxa. Morri. Puta merda, viu? Ai, galerinha. Meu Deus do céu. Vamo, 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 vamo. Ó, toma, 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 toma. Fila da manhã errei. Fila da manhã errei. Aê, matei. Chutes. Aê, beleza. Tô com o risper. Toma, 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 toma. Opa, matei. Opa, vamos buscar gemas. Vamos lá, beleza. Tá no lado esquerdo. Ah, mãe. Beleza. Ah, mano, eu morri. Eu não queria ter morrido, galera. Galera, é que eu ainda não fico olhando com o meu bonequinho. Sei lá por quê. Eu nem sei quando eu tô morrendo ou não. Não, eu sei que é ali quando vai diminuindo a minha vida ali. Mas eu não fico olhando, tá ligado? Só fica atirando ainda com a porradarinha mesmo. Porque aqui o meu é doido, tá ligado? Eita, lasqueiro. Vai até respirar pra falar. Eita, lasqueiro. Olha o tacu super especial ali. Então vai, vamo ver. Então vai, vem. Ei. Toma, 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 toma. Sai, sai daí, Gels. Sai daí, Gels. Sai daí, Gels. Revive, revive, revive. Eita, eita. Giro doido, giro doido, giro doido. Opa. Giro doido, giro doido, giro doido. Eita, lasqueiro. Giro doido. Opa, ele vai aparecer. Toma, toma. Beleza. Eita, lasqueiro. Fio da mãe, velho. Não vale usar esses golpes aí, não, viu? Nossa, nós estamos tomando um couro agora, galera. Beleza, vai. Eu tô de duas ação aqui. Tô brincando. Opa, pega a gema. Pega a gema, pega a gema. Opa, eu vou pegar aqui então. Bora. Ei. Toma. Toma. Ei, ei. Sai daí, filha da mãe, velho. Ah, mano, eu tenho raiva que esses carinha não correm, velho. Nossa, velho, eu fico apertando aqui o teclado aqui, velho, tu seu, meu Deus. Beleza. Cadê você? Ei. Toma. Toma. Eu já mato mesmo. Matei. Boa. Vamos lá pegar. Eita, filha da mãe. Vou filhar. Hum, temos que ir lá pegar já, filha da mãe. Volta, Gels, volta, Gels, volta, Gels, volta, Gels, volta, Gels, volta, Gels, volta, Gels. Corre, corre, Gels, corre, Gels, corre, Gels. Eita. Nossa, galerinha. Vamos recuperar a vida. Puta merda. Contagem regressiva, não. Contagem regressiva, não. Contagem regressiva, não. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá recuperar. Ah, tão correndo, né? Filha da mãe. Ela morre ainda pra ajudar. Boa. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Galerinha, boa, boa. Agora é nóis. Agora é nóis. Corre pra cá, time. Agora corre vocês pra cá. Beleza. Vou matar. Vou matar esse. Vou matar esse. Vou matar esse. Beleza. Matei. Eita, meu Deus. Olha quantos. Meu. Não. Não sei o quanto a Gels eu perdi. Mas nós ainda estamos ganhando. 3, 2, 1. E é nóis, papai. Aí, galerinha. Já deixa muito like porque eu ganhei mais uma. E aí, meu time, né? Boa, time. Beleza. Acho que eu vou mais uma, hein? É, vamos mais uma, vai. Beleza. Vamos lá. Boa. Jogar de novo. Beleza. Muito bom. Olha lá. Meu time topou. Boa, galera. Se o meu time topou, é porque eles querem ver o like, hein, rapaziada. Beleza. Vamos lá. Iniciou. Só bora. Vamos pra cima. Já vem caminhar. E tem. E tem. E tem. Olha lá. Eu morro, viu? Sabe por quê que eu morro? Porque eu vou pra regaça, galerinha. Eu já ressuscitei agora também aqui, ó. E vamos embora. Vamos de novo. Se não é meu carinho, tá bem podre. Ah, tem três minutos. Eita, filho. Eu tô sozinho aqui, velho. Se lascar lá. E fila da mãe, velho. Se eu tô um especial doido ali, velho. É, velho. Opa. Põe. Põe. Fila da mãe, velho. Que raiva, galera. Nossa, que raiva. Quando eu tô comendo, né? Eu não ia perder o especial. Não, fila. Ai, meu Deus. Ai, tá pegando. Ai, tá pegando. Nem vi esse filho da mãe. Aparece do lado. Esses... 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 Ai, eu morri. Esses puto aí, velho. Aparece do lado, velho. Mas, beleza. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Ó, tem um aqui. Tem um aqui no nosso corpo. Nossa, tinha um rapazinho ali. Eu vou lá e tenta matar ele. Espira, mãe. Vamos lá, vamos lá. Pega ele. Pega ele. Mentira. Puta, puta. Gente, eu tô comendo esse outro aí. Filha da mãe, ó. Nossa, não, velho. Nem hoje, né, velho. Acho que já era, galera. Vai lá, tenta matar alguém. Pelo menos que tenha uma par de gema, galera. Ó, travou. Boa, travou mesmo. Amor. Boa. Vai, 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 vai. Tá atirando no vento, viu? Que merda, hein, rapaziada. Ai, meu Deus. Aí já chega, rapaziada. Beleza. Sair. Vamos lá ver o que tem aqui. Ó, conquistei alguns troféus. É, não deu pra abrir uma caixa. Então, rapaziada, vamos encerrar o vídeo com vocês aí, beleza? É, galerinha. Como vocês viram aí, eu não sei jogar praticamente nada ainda, velho do céu. Eu só passo raiva, eu só morro. Esses caras são muito rápido. Meu Deus do céu, galera. A ver mané, mas eu vou te falar. E eu vou ficar bom nessa parceira. Eu vou ficar bom. Eu vou, eu vou, eu vou, bicho. Tá ligado? Porque comigo é assim. Não sei com você, tá ligado? Rapaziada, então é isso aí. Eu vou ficar treinando aqui e gravando pra vocês. E eu vou estar sempre postando aí. Deixando vocês aí sempre em linha aí comigo aí. Porque eu vou ficar bom nessa bagaceira. Se você confia em mim, já desce aí. Deixa o seu like aí, beleza? Compartilha com seus amigos. Se inscreva também. Que isso aí anima bastante. E deixa o seu feedback aí, beleza, rapaziada? Então, por hoje é só. Eu vou ficar bom nessa bagaceira aí. É nóis, valeu? Até a próxima. E vai aí no meu canal e vê os outros vídeos anteriores aí pra vocês divertirem, beleza? Então, meus gals, valeu, valeu. E fui até o próximo vídeo. Tchau, menininho. Tchau, menininho. Tchau, menininho.